Olá, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Então, meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a minha decoração, tá bom? Então, essa massa amanteigada já tem no canal, tá bom? Esse recheio ainda não tem no canal, galera. Então, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí, o seu like, tá bom? Pra eu poder trazer esse recheio sensação, tá bom, galera? Então, gente, vamos lá. Vamos começar. Pra fazer uma pré-camada, tá bom? Vamos alisar. Geralmente, eu coloco no saco de confeitar, tá bom? Mas hoje eu vou ensinar vocês assim, dessa forma. Então, vamos lá, galera. Com a nossa espátula. É só uma pré-camada, porque vai entrar a nossa decoração aqui, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aí, mais ou menos. Gente, não tem erro. Conforme vocês vão alisando embaixo, em cima, ele já vai descendo por si só, tá? Se vocês quiserem dar uma ajudinha na espátula. É bom também, né? Então, olha só, gente. A gente vai fazendo uma pré-camada. Por que essa pré-camada? Essa pré-camada é pra impedir que esse esparelhinho do bolo apareça na sua decoração. Então, a gente faz essa pré-camada. E aí, vocês vão fazendo isso. É só uma pré-camada mesmo, gente. Galera, vocês ainda que não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, deixem o seu like pra eu poder estar trazendo mais conteúdo legal pra vocês aí, tá bom? E aí, vocês vão girando, que é a sua bailarina que vai girando, tá, gente? Eu tô usando a minha bailarina que vocês já conhecem, tá? Gente, hoje eu tô com uma câmera meio enorme, hein? Se parecer muito tremido no vídeo, gente, não liga não que é minha filha, tá? Hoje ela tá quebrando o galhão pra mim. Então, galera, olha só como é que fica. A gente só é uma pré-camadinha mesmo. Eu não tô alisando o bolo, tá? Vocês vão acompanhar aí, passo a passo, da minha decoração que eu vou fazer nesse bolo. Gente, olha como é que esse bolo fica retinho. É aquilo que eu falei com vocês. Vocês têm que imprensar o bolo de vocês, tá? Tem vídeo também no canal, tá? Eu explicando, eu mostrando pra vocês como é que eu imprenso o bolo, como é que eu recheio o bolo, pra ele ficar todo niveladinho, pra ficar assim. Olha que lindo como é que ele tá. Então, aqui já tá ótimo, tá, gente? Perde muito tempo alisando o bolo, porque vai entrar uma decoração aqui, então não tem necessidade pra vocês estão aqui, passando horas alisando o bolo. Isso aqui é uma pré-camada, ótimo. Beleza, já vai entrar uma decoração, ótimo. E aqui a gente finaliza aqui, tira o excesso. Isso aqui que tá em cima é o recheio, gente. Eu caprichei nesse recheio sensação, tá bom, galera? Deixa aí, galera, o seu like pra poder eu trazer aí mais um vídeo aí fazendo esse recheio aí pra vocês, tá? Então, acabou, fechou e agora eu vou vim com a decoração. Então, já já eu volto mais passo a passo com vocês aí, tá bom? Gente, olha só. Voltamos aqui, eu vou mostrar pra vocês, ensinar vocês que não sabem a hidratar o seu insulito. Olha como ele tá poroso. Ó, mas é assim que é bom, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como que a gente faz. Rosa. Que aqui a gente vai limpando. gente, eu gosto de alisar. Tem gente que já não gosta, mas eu gosto de fazer de fazer uma decoraçãozinha aqui em cima, tá? Gente, espero que vocês gostem muito, tá? Foi feito com muito amor, muito amor, muita dedicação, tá bom? Gente, aqui em cima também eu vou mostrar a vocês que eu vou fazer um trabalhadinho, tá? Que fica top! Então, vamos com tudo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. A parte que eu amo. Olha isso. Olha, gente. E a gente vai fazendo o trabalhadinho. E aonde que vai saindo e aonde que tá assim, ó, buraquinho, ainda dá pra trabalhar com a espátula. Tá? Você pega aqui, ó, dá uma enchidinha aqui que não tem problema não, tá? Ó. Aqui, ó. E vamos com tudo. sempre limpando, tá, gente? Pra ficar melhor pra vocês poderem trabalhar, tá? Gente, encosta. Olha isso. Eu ia até usar... Eu ia até usar a minha... A espátula decorativa, gente. Nem quero mais. Nem quero mais usar. Então, vou usar o amarelo ainda. E vocês vão tampando aí, tá? Onde que tem os... E vocês vão alisando. Gente, não liga não que os cachorros estão aqui. Eles não podem ver ninguém. Tá? Que aí eles começam. Gente, é só dar uma alisadinha, tá? Porque eu quero trabalhar ainda com a minha espátula. E eu vou trabalhar também porque eu quero mostrar pra vocês como é que fica, tá? Então, por isso que eu vou trabalhar com a espátula decorativa. Só que a gente só dá uma acertada. E agora eu vou usar ela, tá? Isso aqui dá pra vocês fazer esse trabalhinho assim, hein? Gente, deixa eu dar uma acertadinha aqui. Porque no bolo não vai cair essa palma que solta. E aí vocês podem usar a decorativa. Eu quero usar ela, então eu vou usar. Mas o trabalhinho assim, ó, já fica lindo, tá? Mas eu vou usar ela. Tem esse lado aqui e tem esse lado. Esse lado aqui é o maior. Fica mais largo. Esse aqui já fica menor. Então vamos lá. Eu vou usar hoje... Vamos usar o maior. Deixa eu ensinar pra vocês. Deixa eu limpar a mesa, tá? Agora vamos embora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Eu tô fora da minha área de conforto, gente. Eu não tô em casa. Então por isso que fica um pouco difícil. Mas vamos lá, gente. Vocês vão encostar. Olha isso. Vocês vão encostar. Encosta. Encosta e vai trabalhando, tá? É a bailarina de vocês que vai, gente. Trabalhando, tá? Tem errinhos, mas dá pra vocês consertando na espada. Mexe o cameraman. Ai, gente. Olha, gente. Aí vocês vão, ó. E aí vocês vão até vocês acharem que tá bom pra vocês. Gente, eu gosto muito de trabalhar com essa espátula. Fica uma decoração top da top. Ó, não tem nenhum erro. E aí, ó.